As maiores oportunidades e pontos que cada empresa específica deve olhar para oferecer uma melhor experiência. Então sim dá, mas obviamente é muito individual, é muito caso a caso. E muitas vezes a gente percebe que quando a gente vai fazer esse diagnóstico para uma empresa, não existe uma visão unificada. As empresas, a empresa, os executivos da empresa até têm uma percepção, não. Um acha, não, a gente tem uma experiência muito boa, a gente tem muitos processos. O outro, não, a gente percebe que não, não tem processo. A gente vai falar para o cliente, o cliente se sente atendido ou não se sente atendido. Então a gente pode ter uma gama muito grande de respostas diferentes, o que por definição mostra que é um problema. Não tem uma governança, não tem um caminho único. Não tem uma estratégia da experiência a ser tratada, a ser traçada e a ser implementada. E aí a gente ajuda. Mas sim, acho que tudo isso parte, todo projeto de sexo, ele parte de um diagnóstico. Ele parte de entender onde estão os problemas que por definição são as maiores oportunidades para serem trabalhadas. E aí provavelmente você constrói uma régua de relacionamento que precisa ser cumprida, não é? Por um. É, na verdade assim, tem uma régua de relacionamento, mas a régua de relacionamento é uma das partes. Existe a experiência real mesmo a ser entregue, né? De ambiente físico, de processo de atendimento, de como é que vai ser meu ambiente. Vou dar um exemplo do mais simplista que você pode imaginar. Se eu tenho uma instituição de saúde voltada ao público de mais idade, um público de terceira idade, o que eu posso fazer para que esse público se sinta mais confortável nesse ambiente? Provavelmente é diferente do tipo de atendimento e tipo de ambiente que eu vou colocar um perfil mais jovem. Um perfil que seja de adolescência ou pessoas até 40 anos. As necessidades são diferentes, então eu tenho que adaptar o meu ambiente físico, inclusive. Que pode ser desde até o conforto da cadeira, no... Enfim. Mas a régua de atendimento, é lógico que ela é parte disso. O processo de atendimento faz parte disso. Mas é algo muito maior, que passa por, novamente, passa por treinamento, passa por tecnologias, passa por processos, passa por pessoas, passa por ambiente físico, passa por tudo que você pode imaginar. E aí E aí E aí